Fala Família Palestrina! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Avante Palestra, o seu canal de notícias e informações diárias do maior campeão do Brasil. Entrevistas coletivas, treinamentos, escalações, contratações, tudo sobre o mercado da bola e muito mais. Você acompanha aqui, então não perde mais tempo meu camarada, já vai lá agora mesmo, inscreva-se e também já acione o sino das notificações para vocês não perderem mais nenhuma novidade do seu time do coração, beleza? E também não se esqueça de antes de começar o vídeo, já deixar o seu like aqui embaixo, porque o seu like é importantíssimo para o crescimento do canal e nos ajuda demais, valeu? Então, sem mais delongas, bora lá conferir as últimas notícias do nosso verdão do vídeo de hoje. Rapaziada, eu já começo o vídeo contando para vocês que a CBF sorteou nesta sexta-feira os confrontos das quartas de finais da Copa do Brasil. O América Mineiro, Ceará, Cuiabá, Flamengo, Internacional, Grêmio, Palmeiras e São Paulo disputarão as vagas nas semifinais, que valerão uma premiação milionária para os classificados, 7 milhões por clube. As partidas estão previstas para o dia 11 e 18 de novembro, mas a CBF ainda confirmará oficialmente datas e horários. Entre Palmeiras e Ceará, o jogo de ida será em São Paulo e o jogo de volta em Fortaleza. O vencedor do jogo entre Flamengo e São Paulo vai enfrentar quem se sair melhor entre Grêmio e Cuiabá. E quem avançar de Palmeiras e Ceará irá jogar com o vencedor de Inter e América Mineiro. Os oito classificados para as quartas de final receberão 3,3 milhões em premiações. O vice-campeão embolsará outros 22 milhões, enquanto que o campeão fatura 54 milhões. O técnico Abel Ferreira deve ter alguns problemas para o confronto decisivo. Os jogos de ida que estão previstos para os dia 11 e 12 de novembro e o de volta no dia 12 e 19 de novembro, as datas conhecidas com os jogos das eliminatórias da Copa do Mundo. Ou seja, Abel Ferreira pode perder Gabriel Menino, o Everton, Gustavo Gomes e Matias Vinha. O atacante Wesley também pode se tornar desfalque. No jogo com o Red Bull Bragantino, nesta última quinta-feira, o jovem atacante palmeirense sofreu lesão. Passará por exames nesta sexta-feira e o diagnóstico deve ser divulgado pelo clube. Mas é isso aí, rapaziada. Mesmo com desfalques, vamos com tudo para cima do Ceará. Bom, rapaziada, então já mudando de assunto, eu tenho que te contar que empresário já busca clubes para Patrick de Paula. É isso mesmo. Fica ligado aqui no vídeo que eu vou te contar o que está acontecendo. Ainda amando do ex-técnico Wanderlei Luxemburgo, o clube segue dando um banho de humildade no jogador. Revelação do Paulista. E com multa de 660 milhões, Patrick virou o reserva do reserva. Abel Ferreira já chegou envenenado. Entre as análises detalhadas que recebeu do auxiliar Andrei Lopes, havia um capítulo especial sobre Patrick de Paula. O versátil meio campista, que foi a grande revelação do Campeonato Paulista, jogador que foi descoberto em um torneio de favelas no Rio de Janeiro. Canhoto habilidoso, com personalidade forte, explosão muscular e técnica, e com apenas 21 anos de idade. O Palmeiras estipulou sua multa recisória em 100 milhões de euros, cerca de 660 milhões. O português Abel Ferreira recebeu a informação que ele havia se deslumbrado com sucesso. Para piorar, surgiu o interesse de Jorge Jesus em levá-lo ao Benfica. No entanto, a oferta foi muito abaixo, 10 milhões de euros, cerca de 66 milhões. O presidente Maurício Gagliotti não aceitou, e Patrick de Paula teria ficado decepcionado com a negativa, e não estaria mais se empenhando nos treinos, chegando até atrasado. Vanderlei Luxemburgo havia decidido abaixar a bola do jogador, e deixado na reserva, dando mais apoio público a Danilo, outro meio campista da base do Palmeiras. A comissão técnica pensou que fazendo isso, depois de alguns meses, o clube teria um outro jogador, um atleta mais humilde, empenhado e sem proteção da imprensa, por ter saído das favelas do Rio de Janeiro. A situação se tornou pública, com o jogador sequer entrando nos jogos fáceis e decididos, como por exemplo, o jogo de ontem contra o Red Bull Bragantino. Com as câmeras da transmissão da partida fixadas nele, chegou até ser constrangedor acompanhada a desilusão de Patrick de Paula. Seu contrato com o Verdão vai até 2024. O empresário Juliano Bertolucci é quem assumiu a carreira do meio campista, e pessoas próximas a ele garantem a sua insatisfação. Patrick de Paula estaria ficando queimado e desvalorizado com a imagem de atleta deslumbrado, o que dificulta qualquer transação. Bertolucci assumiu Patrick de Paula acreditando que ele tem potencial para a seleção brasileira. E hoje é reserva do reserva no Palmeiras. Felipe Melo voltou para sua posição de origem e é o titular. Danilo é o reserva e só depois vem Patrick de Paula. Seu empresário Juliano já está se mexendo, buscando seus inúmeros contatos no exterior. Ele não quer mais permitir desvalorização de Patrick. Abel Ferreira seguirá acreditando no que ouviu de Cebola, exigindo mais empenho e humildade do jovem meio campista. No dia 10 de agosto, Patrick de Paula foi o escolhido como titular da seleção do Campeonato Paulista de 2020. Ganhou o prêmio de revelação da Federação Paulista de Futebol. E três meses depois, está esquecido no banco de reservas no Palmeiras. Boa parte da imprensa e da torcida entende que a lição a Patrick de Paula está sendo um pouco exagerada, pois muitas pessoas vêem que ele é muito melhor do que Danilo. E que também ele pode atuar ao lado de Felipe Melo, como um segundo volante. Quem perde com isso é o clube e o atleta. E o resultado não será apenas um banho de humildade. Bertolucci busca outro clube ao promissor-atleta, já que o Palmeiras está desvalorizando o Patrick. Mas e aí, rapaziada, na sua opinião? Vocês acham que o Palmeiras está exagerando com o Patrick de Paula? E o Verdão pode estar cometendo um enorme erro? Ou vocês acham que está certo a atitude da diretoria e da comissão técnica? Eu já gostaria de ler a sua opinião aqui nos comentários do vídeo, beleza? Bom família Palestrina, então já vou ficando por aqui. Esse foi o vídeo de hoje e essas foram as últimas notícias do palestra desta sexta-feira. Mas em breve eu volto trazendo mais novidades para vocês da Academia de Futebol do Palmeiras. Então, se você ainda não é inscrito aqui no canal, não perde mais tempo, meu amigo. Já vai lá agora mesmo, inscreva-se e também já acione o sino das notificações para vocês não perderem mais nenhuma novidade do seu time do coração. Entrevistas coletivas, treinamentos, escalações, contratações, tudo sobre o mercado da bola e muito mais. Você acompanha aqui no Avante Palestra, o seu canal de notícias e informações diárias do maior campeão do Brasil. E também não se esqueça de antes de encerrar o vídeo, já deixar o seu like aqui embaixo, porque o seu like é importantíssimo para o crescimento do canal, além de nos incentivar a estar aqui todos os dias buscando, pesquisando e trazendo para vocês todas as informações do Alve Verde em primeira mão, valeu? Então, muito obrigado a todos que assistiu e acompanhou o vídeo até aqui. Fiquem com Deus, aquele forte abraço e eu espero vocês aqui no próximo vídeo. Fui!